Antes de encerrar, mais repercussões do bloqueio da rede social X no Brasil. Nos Estados Unidos, políticos republicanos reagiram ao bloqueio e criticaram o ministro Alexandre de Moraes. Está em destaque no site da CNN Brasil e já trazendo aqui algumas manifestações que você confere lá no site da CNN. Donald Trump Jr., que é filho do ex-presidente, respondeu a uma publicação sobre o risco de fuga de capitais no Brasil por causa do bloqueio do X. Trump Jr. disse que esse é o caminho para o qual os democratas querem levar à América. A CNN teve acesso às publicações no X através dos nossos correspondentes internacionais. O ex-deputado, filho de brasileiros George Santos, também se manifestou, cobrou ações do governo americano. Ele pediu sanções contra o Brasil e a suspensão do visto de Moraes. O senador Mike Lee também disse que o Brasil precisa enfrentar consequências por apreender ativos americanos.